Eu quero cumprimentar todos, todos vocês que está aí ligado com a gente, nos ouvindo, você do norte, do sul do Brasil, você da América Latina, Estados Unidos, África, Europa, Oceania, Japão, China, Coreia do Norte, você do mundo. Quero cumprimentar na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, está começando mais um programa, Deus peleja por você, Deus peleja por mim, Deus peleja por você. E hoje vamos estudar um pouco a forma que Deus peleja por nós, vamos aprofundar um pouquinho no que é Deus, quem é Deus, a maneira que Deus está manifestando no nosso meio. E hoje vamos estudar a manifestação de Deus com um pouco de base bíblica sobre o amor. Estaremos aqui discorrendo em alguns versículos da Bíblia falando sobre o amor. Esse programa nasceu no meu coração, creio que é de Deus, para divulgar o CD Deus peleja por você, graças a Deus. A gente está aí basicamente um ano na carreira nesse ministério, falando de Jesus, louvando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você que está me ouvindo, você que é do sul do Brasil, você que é da região norte, você pode adquirir esse CD na Casa Góspio, em Rolândia, na loja Rosa de Sarão e Brilho Celeste, em Londrina. E devagarzinho a gente vai estar distribuindo esses CDs, vai estar cantando nas igrejas, já estendo aqui o convite para você que tem um evento, você que tem aí a sua igreja. E confia no trabalho da gente e quer nos contratar para estar louvando ao Senhor, falando do Senhor na sua igreja aí, deixando Jesus me usar para abençoar a sua vida, a sua igreja. E é assim, um vai orando por outro, um vai abençoando o outro, sempre em Cristo Jesus, porque a benção vem do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é falar do amor, como a sociedade está vivendo, como a sociedade está entendendo o amor, como aquele que já deu alguns passos na fé, entende o amor, como que estamos entendendo a manifestação de Deus por nós. Será que estamos entendendo que Deus manifesta no meio de nós através do amor? Vamos estar discorrendo em alguns versículos bíblicos e vamos estar aprofundando um pouquinho nesse tema sobre o amor. Vamos ver o que a palavra de Deus traz para nós sobre o amor, o manifestar de Deus nas nossas vidas. E nada melhor do que pegar a própria Bíblia, a própria palavra de Deus lá em João, em São João 3,16, um versículo muito conhecido, diz lá assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continua. O versículo 17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus! Amém! Aleluia! Então a gente começa a imaginar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, único, único, para todo aquele que crê em Jesus. Não venha perecer, mas ter a vida eterna. Opa, pera lá! Então não é as minhas boas obras que vai me dar a vida eterna? Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que não é. As boas obras é o fruto daquele que está em Cristo Jesus, da justiça de Deus. Mas apenas boas obras, você com certeza não chegará até o Pai com as suas boas obras. Nós temos uma porta de entrada. E essa porta de entrada é Jesus Cristo de Nazaré. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 3, 19. Vamos discorrer alguns versículos. E esse tema aqui é um tema que faz com que as pessoas venham, muitas das vezes, tropeçar na palavra do Senhor, não conhecendo, não discernindo o que é a justiça de Cristo, o que é a dispensação da graça. Pegando coisa que não se aplica diretamente ao pé da letra, nessas gerações de hoje e se equivocando, deixando assim as ovelhas, as igrejas doentes e representando mal o Senhor diante das pessoas. Vamos então lá. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz a os que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, aqui diz tudo, glória a Deus, aleluia, aqui diz tudo. Nós estamos justificados quando a gente crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício de Jesus, crê em Jesus, o justo, o perfeito, aquele que cumpriu a lei. Aí nós conseguimos perdão dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados e estamos justos diante de Deus, puro Jesus Cristo. E chegamos até o Pai pela porta que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Então, eu fico aqui pensando aqui, e agora vou aqui estar olhando algumas fotos aqui, você vai poder acompanhar aí também, né, pelo Youtube. Talvez você está no Twitter, talvez você está no Facebook, e eu estou aqui, você vai poder acompanhar também. Eu estou observando aqui um senhor, né, é um senhor assim, ele é sempre de coração, alegre, e saiu para dar uma volta, uma viagem. E nessa viagem ele encontra lá com um mendigo, um senhor de barba branca, e tinha lá seus apetrechos, esse mendigo. Umas coisas assim, é, bastante diferente, mas você que é do norte do Brasil, você que é do Mato Grosso ali, você conhece alguns bichos ali, e você vai ver que há alguns animais ali que esse mendigo traga consigo. Mas, aquele que, muitas das vezes, sempre quer fazer alguma interpretação espiritual, já começa a colocar valores espirituais negativos através desses apetrechos que esse mendigo carrega. Ora, se tem valor, se esse mendigo atribui algum valor espiritual negativo ou não, não vamos entrar no caos. Mas, esse senhor, ele chega, ele conversa com esse mendigo, ele pega esses apetrechos do mendigo, brinca ali, é, coloca o óculos do mendigo, conversa com o mendigo, creio eu que deu até alguma alimentação, quem sabe deu até um dinheirinho para esse mendigo, deu uma carona, recebeu esse mendigo sem nenhuma reserva. Você está me entendendo? Não teve uma reserva no coração dessa pessoa, desse senhor, do filho do senhor ali, que também estava ali de viagem ali, parou ali rapidamente ali, o caminhão ali para fazer um café, alguma coisa ali e tal, e já conversou, e recebeu esse mendigo de todo o coração, conversou, quem sabe trocou alguns assuntos, alguma experiência, por que não? E não teve essa reserva, esse pré-conceito, esse anterior conceito, se é um pré-conceito, esse conceito está conceituando aquilo que às vezes a pessoa não conhece nem viu, é um pré-conceito. Então não teve esse pré-conceito, eu fico observando, observando também o pré-conceito, no mundo inteiro existe pré-conceito, as pessoas muitas das vezes é pré-conceituosa, pouco mais ou pouco menos, eu creio que todos nós temos algum tipo de pré-conceito e lutamos contra o nosso pré-conceito, contra essa situação, agora não podemos deixar essa situação nos dominar e fazer mal para as pessoas, nós temos que lutar contra o pré-conceito, lógico que temos nossos valores, não vão abrir mão dos nossos valores, que a gente é uma pessoa, tem uma cultura, tem um valor, mas temos que tomar cuidado com o pré-conceito. E esse senhor nos dá uma lição, chegando, conversando com esse mendigo, dialogando com esse mendigo, orientando, quem sabe ali falando de Jesus para esse mendigo, e não teve nenhum pré-conceito, nenhuma reserva. Ora, nós possamos aproximar diante de Deus, com o nosso valor humano, e o nosso valor humano, nós estamos ali mendigo, mendigo espiritualmente falando diante de Deus, porque todos os pecados e destituídos estavam na graça de Deus. Então, mendigo espiritualmente falando, o Senhor Deus Pai não fez nenhuma reserva para mandar o seu Filho único para nos salvar, não, de maneira nenhuma. Ele amou o mundo, ele nos amou de tal maneira, de tal forma, que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Oh, coisa gostosa, dentro do coração, é tomar posse dessas palavras, desses versículos, a forma que Deus amou o mundo. Meu irmão, você que está me ouvindo, você que já deu alguns passos na fé, você que tem a sua denominação, você que tem as suas doutrinas, nada contra a doutrina. Existem várias religiões, existe ainda muito mais denominação, principalmente aqui no Brasil, várias denominações que seguem a religião do cristianismo, seguidores de Cristo, de um lado católicos, do outro lado evangélicos. Agora é o seguinte, é o amor, é o amor, não é a minha doutrina, ou a doutrina da minha igreja, uma doutrina, se ela não estiver embasada na justiça de Cristo, não procede. Então a doutrina da sua igreja, ela é boa, se ela estiver embasada na justiça de Cristo, se ela não estiver, é, invalidando a justiça de Cristo, os propósitos de Cristo, aí ela é boa, é a sã doutrina, ela é válida, mas se ela estiver invalidando, a doutrina não está ajudando. Amém? Glória a Deus. Então a gente não, não precisa fazer reserva, a gente tem que se achegar para as pessoas, porque é um só que salva, é um só que abençoa, é um só que vai remir os nossos pecados, é Jesus. tanto o pecado daquele que é mais bonito ou menos bonito, é daquele que deu mais passo na fé ou menos passo, daquele que tem mais dons espirituais ou menos dons espirituais, daquele que está caído na sarjeta, né, que amanhã Jesus vai levantar. é Jesus. Então não podemos ficar com coisinha pequena, falando aí, né, uma dajo aí, né, com picuinha, coisas pequenas, temos que entender o propósito e amar as pessoas, olhar para as pessoas que estão com alguma dificuldade e olhar para aquele lado de recuperação, contornando a pessoa para Jesus, apresentando Jesus, esse Jesus que peleja por essa pessoa, esse Jesus que já pelejou por essa pessoa, morrendo numa cruz, tendo morte de cruz para salvar essa pessoa que já ajudou essa pessoa, já estendeu os seus braços para essas pessoas e intercede por essas pessoas e está besta de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Através do Espírito Santo também, o Espírito Santo é aquele que toca a igreja e quem é a igreja? Os salvos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É aquele que aceita Jesus como salvador não é apenas os membros da denominação A ou B ou aquele que aceitou Jesus há 300 anos atrás, há 200, ou aquele que ainda vai aceitar, aqueles que Pedro batizou, que Paulo batizou, não. Todos é aquele que aceitou Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, sendo ele através de Pedro, de Paulo ou recentemente. Pedro, Paulo, as denominações recentemente são apenas ferramenta na mão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma música, um hino que Deus me deu, esse hino graças a Deus e a gente fala um pouquinho de amor, este amor de Jesus, que Jesus entregou por nós, por amor e às vezes a gente tem alguns sonhos na vida e às vezes a gente acha que até a gente é forte e dá alguns passos. Não percebe que a força nossa está no Senhor Jesus, não podemos cochilar. A nossa força está no Senhor, é Ele que nos fortalece. Amém? Graças a Deus, eu quero agradecer, a sua sintonia, eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a sua presença participando com a gente por vários canais, seja ele Facebook, Twitter, Orkut, vários canais, muito obrigado, fica aí essa mensagem, que você possa olhar o seu semelhante com o amor de Cristo, com a justiça de Cristo, um olhar de Cristo, com o coração de menino, de criança, sem preconceito, e que nós possamos, através da justiça de Cristo, transformar este mundo, renovar a nossa mente com as coisas de Deus e transformar este mundo, a começar também orando pelas nossas autoridades, orando pelos nossos governantes, pelos nossos prefeitos, vereadores, deputados, advogados, promotores, juízes, toda essa autoridade, temos que orar e abençoar, focando nas coisas boas e embasado para nós cristãos em Cristo Jesus, porque Cristo ele é o nosso cerne, ele é a pedra, ele é a porta do céu, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, que você possa estar aí recebendo essas mensagens no seu coração e agora vamos finalizar agradecendo você de qualquer parte do mundo, você que está aí ouvindo, você que tem um problema, tem uma situação, com a vontade do Senhor Jesus que você fica aí sofrendo, a tribulação ela vem, mas vem para você melhorar, para você aperfeiçoar a sua fé, esse mundo ele jaz numa lei, então muita coisa, Deus permite, mas para você aperfeiçoar, para que você venha a ser aprovado, a vontade de Deus é que você vive bem e tem o melhor dessa terra, então lança a sua fé em Jesus, chega para Jesus, confia no Senhor, aprende da justiça do Senhor Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida, que Jesus já mudou a minha vida e vai mudar ainda muito mais a minha vida, que a gente vai mudando, vai mudando, aos poucos a gente vai sendo transformado pelo Senhor Jesus, é uma coisa que vai ser da noite para o dia, pode até ser da noite para o dia, mas o Senhor nem sempre trabalha dessa maneira, Deus trabalha gradativamente nas pessoas, e as pessoas vão se achegando para Jesus, vamos, vai lançando mão da justiça do Senhor Jesus e abandonando aquilo que é de tropeço, amém? Então se achega para o Senhor Jesus, confia nele que ele vai mudar a sua vida, que ele também já mudou e vai mudar também a minha vida, eu tomo porte também dessa palavra para o meu coração, vamos aqui finalizar com a música desse que vos fala o hino Quantas crises eu vivi Márcio Ferreira pela misericórdia de Deus, a gente está aí com esse programa para falar um pouco de Jesus, a experiência que Jesus nos deu e também no propósito de estar divulgando esse trabalho do louvor, esse trabalho do ministério, esse CD por nome Deus Peleja por você e vamos ouvir com o Márcio Ferreira Quantas crises eu vivi Quantas dúvidas que eu tive Quantas crises eu vivi os meus sonhos sobreviveram de sonhar não desistir eu pensei que fosse forte mais forte eu não sou foi Jesus que me carregou carregou no teu amor foi no amor e por amor que Jesus sacrificou foi no amor e pelo amor e Jesus me salvou tenho fome nesta vida eu tenho fome pra valer eu tenho fome de comida o pão de Deus eu vou comer a espada e a justiça o Filho de Deus salvou o mundo e amar não tenho preguiça é o amor que vence tudo foi no amor e por amor que Jesus sacrificou foi no amor e pelo amor que Jesus me salvou foi no amor e por amor que Jesus sacrificou foi no amor amor e pelo amor que Jesus me salvou e pelo amor e pelo amor e pelo amor shall